Senhor, eu sei que eu sou pequeno e falho, então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estreita e não vai ser fácil, mas vou caminhar Oh pai, me diz que esse choro não é duradoura, amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Mas das vezes que me olho no espelho e vejo, não sou mais aquele menino vão Pai de saudade, quando a maldade era brincar de polícia e ladrão Subi a muro, pulava as casas e sempre queria o papel do vilão Não compreendo esse louco mundão, desigualdade, ódio e ingratidão